Pensou na proposta que lhe fiz. Era sério mesmo? Parecia o Leviano. Não. Não foi isso que eu quis dizer. Mas uma proposta de casamento assim... Então... Essa é a primeira vez que eu vi. Porque não foi a primeira vez, Olivia. Na verdade, você já existia há muito tempo. Os meus sonhos... Posso ter na Europa uma boa situação. Uma casa confortável. Talvez leve uma ou duas escravas para servir-la. Escravas? Eu? Dona de escravas? Sou a favor da abolição? Se tiver vontade para mim... Não. Nem pense nisso. Eu tenho muitas outras coisas que pensar, Olivia. Caso você aceite a proposta. Você é muito feliz, Olivia. Vamos ter fírus, envelhecer juntos. Eu sei que você é... O que é que você está pensando? O que é que você está pensando? Estou pensando... Que eu aceito, sim. E acho que podemos ser muito felizes. Olivia... Isso é tudo que eu queria ouvir. Tanta coisa a fazer... Preparar a viagem... Você certamente precisa de roupas. Mas eu... Eu compro as passagens. Cuido dos documentos. Preparo tudo que... O que foi? Ficou, Mariano, mas eu acho que... Acho que eu me empolguei... Me deixei envolver. Claro que eu também sinto uma atração muito forte por você. Mas... Ao vê-lo falar assim da viagem... Eu estou... Deixe-me refletir mais um pouco, Mariano. Por favor. Tem todo o tempo do mundo. Não vou pressioná-la. Desde que depois da reflexão... A resposta seja sim. É eu por você... Que eu fiz tudo o que eu fiz. Nada como a paz da noite. Sem mais nada pra fazer. Jantar servido... Cozinha limpa... Trabalho só amanhã. Até o Dario já foi dormir. E eu tenho você só pra mim. Eu tava pensando, Zumira, em conseguir mais um trabalho. Pra usar o dinheiro no anúncio que falei com o seu Bartolomeu. Se anunciamos um dos jornais mais importantes da região... Certamente vamos ter mais oportunidade de conseguir alguma notícia. Podia pedir emprestado pro Barão, pra Dona Esther, Jesus. Eles não iam recusar. Não, vamos fazer por nossa conta. Já ajudaram no primeiro anúncio. Não vamos dever a ninguém. Eu consigo dinheiro, confia em mim. E nós vamos ter a Marta de volta. Ai, eu tô louco pra conhecê-la. Deve ser linda, feito a mãe. Tchau, tchau.